Come and fly away with me 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 Tava eu bem tranquila fazendo o meu reboco de qualidade Admirando o delineado perfeito que eu fiz Retocando meu iluminador porque meu brilho jamais apaga Quando chegou uma fulaninha falando assim pra mim Querida, quem você acha que é na fila do pão? Olhei bem pra cara dela e falei Querida, meu amor, eu sou o próprio pão T-T-T-T-T every time Oh my, I, 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 I don't stop Ooh